O acidente provocou um longo congestionamento, principalmente entre a Seasa e o viaduto da avenida Ayanguera, no sentido Anápolis, Goiânia. O trânsito funcionou em meia pista por causa do acidente. No sentido contrário, no sentido Aparecida Anápolis, o congestionamento foi grande por causa dos curiosos, pessoas que reduziam a velocidade para ver o que tinha acontecido. De acordo com informações de testemunhas e também da polícia, o vendedor, o Matheus Felipe Lindon Ribeiro, de 22 anos, ele tinha acabado de pegar o irmão dele no aeroporto Santa Genoveva. O irmão dele estava na garupa da moto como passageiro. Eles vieram aqui pela BR-5-3, passaram pelo rio Meia-Ponte e já quase chegando aqui, próximo ao viaduto da avenida Ayanguera, o Matheus teria se desequilibrado e ele acabou batendo. Ele estava nessa moto aqui, ele pilotando, o irmão como passageiro dessa moto, ele teria batido a moto exatamente na traseira desse carro, ele acabou perdendo o controle. O irmão dele caiu e o Matheus caiu para o outro lado e foi atropelado por aquele caminhão, aquela carreta que está logo à frente, aquela carreta amarela. O irmão do Matheus conta como foi o acidente. Eu estava com a mochila nas costas e a bolsa na minha perna esquerda. E aí a gente vinha de lá para cá, ele vinha cortando os carros, normal, e aí eu não olhei porque eu não gosto de ficar pescoçando quando ele está dirigindo. E aí eu só senti a hora que deu uma pancada, estava normal, não tinha visto para esse carro nenhum na frente, só senti a hora que deu uma pancada. E aí eu caí, eu senti que eu passei um pouco por cima do carro aqui do lado, e eu fui pegar e caí, e quando eu caí eu já olhei para trás para ver se vinha algum carro, alguma coisa. E aí quando eu vi que não vi, ele caiu. E aí quando eu olhei para ele, ele já estava meio que respirando ainda, mas aí eu só vi a hora que saiu uma lágrima do olho dele. E aí chegou um outro médico aí e tentou reanimar, mas... O Magdiel estava me contando que você tinha até essa preocupação dele com o acidente, né? Sim, sim. Na verdade meu pai mesmo sempre falava para não deixar ele... Meu pai não gostava de moto, nem um de nós dois andasse, mas ele principalmente porque ele era muito imaturo ainda. Mas aí hoje, por causa desse negócio, quando eu cheguei no aeroporto, era eu que piloto, toda vez eu que piloto. Quando eu cheguei no aeroporto, ele funcionou a moto, aí eu só montei na moto e a gente foi embora. Mas sempre é eu que piloto a moto, dessa vez, infelizmente. Como é que foi dar essa notícia para o seu pai? Foi péssimo, né? Ele estava desesperado, ele, minha madrasta. Você sofreu algum arranhão? Eu só machuquei as costas aqui, acho que devido à mochila na hora que eu caí, mas não estou sentindo muita dor não. Você nem chegou a ver então a hora que o seu irmão foi atropelado? Não vi. Você caiu e logo ele foi atropelado? Ele só tinha caído, porque na hora que ele caiu, que eu só olhei, que eu virei assim, eu vi ele mexendo, porque o caminhão já estava na frente. Eu vi ele mexendo e eu vi ele respirando. Eu vi ele respirando e tentando assim puxar umas cinco vezes, mas foi a única hora que eu vi, que eu gritei ele, que eu chamei ele umas três vezes. Aí foi, pegou e saiu uma lágrima do olho dele. Essa emoção do Magdiel, né, que ele estava na moto com o irmão dele e não detendo nem de ele falar nada pra você. A única coisa que a gente comentou, eu desci do avião, falei, Matheus, você já tá aí? Ele falou assim, tô. Me esperei que o avião tá taxiando, eu acabei de pousar. Aí o avião demorou uns 15 minutos lá dentro pra sair. Aí quando eu tava descendo a escada rolante, ele me ligou, falou, e aí, filho, o que aconteceu? Falei, não, tô saindo aí. Aí na hora que eu saí lá na porta, eu ainda falei com ele assim, falei assim, os cantores João Neto e Frederico estavam no avião. Aí ele falou assim, foi, cadê, cadê? Aí ele procurou, falei, não, sei não, estava na minha frente. E aí foi a hora que eu montei na moto, eu coloquei aquela mochila verde aqui, nessa perna aqui. Aí a gente vim de lá pra cá e falou assim, põe a mochila de cá, que ela tá me machucando. Eu só peguei a mochila, virei e coloquei a mochila aqui. E aí acho que a gente andou em nenhum minuto. Aí aconteceu. Já quando bateu aqui no carro? Foi. O Roberto era quem estava dirigindo esse carro aqui, ó, que foi atingido pela moto. Roberto, na verdade você estava com a velocidade bem reduzida aqui, por causa de uma outra batida? Não, não uma outra batida. Uma batida que aconteceu logo lá em cima, era pra ter acontecido aqui se eu tivesse colado na traseira dos carros. Como o trânsito estava pesado, eu estava bem tranquilo, devagar. Então o trânsito fechou aqui, começou a parar, eu reduzi a velocidade. O pessoal seguiu, bateu lá em cima. E quando eu vi, foi só a pancada da moto que bateu na minha traseira, porque ele veio fazendo com os motores, o motores, o motores, o corredor mesmo, andando. Estava entre os carros? Entre os carros. Aí ele jogou pra cá, quando eu fui sair, como eu diminui a velocidade, bateu na minha traseira. Aí, infelicidade, caiu debaixo do caminhão. Mostra pra gente aqui, o Roberto, ele estava me contando que ele saiu da SEASA, Centrais de Abastecimento, e estava indo em direção à Aparecida de Goiânia. Você estava nessa faixa aqui, Roberto? Nessa faixa. Quando eu vi, foi só a pancada dele que ele bateu aqui na traseira. Ele bateu, o caminhão estava do lado e caiu na frente. Eu só sentia a pancada na hora que ele passou na... Com a pancada, ele passou na frente do carro, porque ele caiu entre eu e o caminhão. E caiu na traseira, debaixo da roda do caminhão. Então, na verdade, assim que ele caiu, logo ele foi atropelado. A gente sabe o mesmo, o caminhão estava do lado. Ele foi tentar passar entre eu e o caminhão. Quer dizer, uma cena triste, né? Complicado, né? Um rapaz jovem, novo. 22 anos. Qual é a vida, né? E durante todo o trabalho da perícia aqui, André, vamos mostrar aqui do outro lado. Olha aqui, no sentido, é a Aparecida Goiânia. Olha aqui, os motoristas reduzem a velocidade para ver acidente. Os curiosos, gente, acabam, de certa forma, atrapalhando o trânsito também aqui nessa região. Olha aí, na pista que não tem nenhum tipo de impedimento, os motoristas reduzem a velocidade. Agora, aqui no outro sentido também, no sentido em que aconteceu o acidente, a gente vai mostrar aqui. Olha a situação, no sentido Anápolis, no sentido Anápolis Aparecida, muitas pessoas param, né? Reduzem a velocidade, curiosos, e isso acaba dificultando o trabalho, né? Da Polícia Rodoviária Federal, dos funcionários da concessionária da rodovia. Inclusive, o inspetor Ardighieri, ele está aqui, ó. É complicado porque muitas pessoas que param para observar podem provocar um outro acidente. É, com certeza, Dolores. Infelizmente, o curioso, ele dificulta o nosso trabalho, o trabalho da concessionária e o fluxo da via. A gente sabe que todo mundo tem as suas respectivas pressas, os seus afazeres, mas numa situação dessa, o pessoal tem que ser mais coerente e saber lidar, saber ter mais atenção e não ficar parando em todo acidente. Então, a gente pede até o condutor para que evite parar em acidente, para que não ocorra acidentes mais graves. Porque agora há pouco até tinha formado aqui um congestionamento, né? De, principalmente, motociclistas. Olha aí, ó. Essa pista, essa faixa está liberada. Mesmo assim, por curiosidade, as pessoas acabam reduzindo a velocidade, inspetor. Sim, o pessoal, além de reduzir a velocidade, eles querem hoje filmar, eles querem postar isso na rede social, que até, infelizmente, é degradante porque é uma vida humana que se foi nesse caso aqui. Então, o pessoal parece que deixa isso ao léu. É, sem princípio, sem nenhum reconhecimento até da pessoa que se encontra no momento. Respeito, né, a vítima. Com certeza, o respeito. E nesse local onde aconteceu o acidente, é uma pista de fluxo rápido, né? Com certeza. Aqui a velocidade média é de 80 km por hora. E não só o do trânsito rápido, como também o fluxo intenso. Esse acidente que aconteceu aqui, vitimando o Matheus, vai ser investigado pela DIC, né? Que é a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. A gente vê aqui o longo congestionamento e já chegando a informação de que um outro acidente aconteceu aqui próximo ao rio Meia Ponte. A gente caminhando aqui, dá pra gente perceber o congestionamento que vai aqui, ó, das proximidades do viaduto da Avenida Anhanguera. E o congestionamento tá logo depois da SEASA. Olha lá na frente, dá pra gente ver. E há informação de que talvez a lentidão no trânsito ou a curiosidade também dos motoristas teriam provocado um outro acidente. Aqui o trânsito vem em duas pistas, mas chegando aqui próximo ao local do acidente, vai afunilando e formando uma pista só. Até porque já tem um guincho aqui, ó, da concessionária, certamente já para retirar os veículos envolvidos no acidente. E olha aqui, ó, a gente vai olhando aqui o congestionamento que se formou por causa desse acidente que aconteceu aqui na BR-153. Obrigado.